E aí você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rafone, seja bem-vindo ao último vídeo do canal, beleza? Sim, esse vai ser o último vídeo, eu tô gravando esse vídeo com antecedência, mas eu já tô, né, colocando ele como último vídeo, beleza? Então, amanhã é ano novo, né, então quando vocês vão estar, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já vai ser no dia 30, né? E bom, pra esse grande final, né, eu vou colocar uma nova build aqui no meu caçador, beleza? Eu acho que já deve ter outros caçadores que testaram essa build, mas provavelmente nenhum permaneceu com ela, né, porque a maioria dos caçadores, né, não vou dizer todos, mas a maioria querem jogar no meta do jogo, né, E aí faz aquela build com speed, coloca a penetração, e aí coloca o arco de craft de penetração da primavera e tal, isso aqui, porque vai dar mais dano, etc e tal, beleza, cara, bom pra você, né? Mas se alguém quiser fazer diferente, tá errado? Ou tá diferente? Tem que ver isso, né, porque tem muita gente, eu vejo muita gente criticando, né, quando alguém não segue, arrisca o que todo mundo faz no jogo, né? Então, cara, como eu já falei no vídeo passado, né, de Warspeed, jogos que são MMORPG, jogos que são RPG, que tem toda essa mecânica de atributo, entendeu? De você ter aqui, você vai ter precisão, penetração, recarga, sabe? Isso aqui, isso aqui, é uma, é... te dá uma variedade absurda de você montar várias builds. O que acontece é que existem builds e combinações efetivas e eficientes do que outras, entendeu? E aí o pessoal sempre dá como exemplo, principalmente nos MMOs, né, aquela build que é mais eficiente, aquela build, né, que tem uma certa taxa de utilidade pra certa coisa, pra tal coisa, né, e por aí vai, né? E óbvio que a gente, analisando aqui o panorama do Warspeed Online, a galera que tá ali, né, no competitivo, nas guildas nível alto, né, que tá ali sempre pegando rank arena, fazendo GVG, eles vão ter uma visão de build ideal pra eles. Diferente de alguém que não tá, entendeu? Não existe essa de build certa e build errada, entende? Se fosse assim, não iria existir no caçador a build de esquiva, pra que raios o desenvolvedor do jogo ia criar uma habilidade de esquiva no caçador se ninguém vai usar? Cês tão entendendo meu ponto? Meu ponto é esse. Então, é... dito isso, eu vou tá mostrando pra vocês agora uma build diferente, que... Ah, Rafa, por que que você não monta, né, muita gente já me perguntou, por que que cê não faz a build padrão, por que que você não usa a build que todo anda e dura? Porque é uma build que todo mundo já sabe como que é, já sabe como funciona, não tem nada de novo pra eu vir aqui num vídeo de YouTube e falar pra vocês. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Entendeu? Por isso que eu gosto de experimentar builds novas que o jogo propõe a gente. Entendeu? Explorar essa possibilidade. Nossa, o sol tá batendo bem no meu rosto. Vai ficar um pouquinho escuro, mas vai dar pra vocês me verem. Então, vamos lá, sem mais enrolação, não quero que esse vídeo seja muito demorado. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar pra vocês os meus status, com a build PVE e PVP. Mas eu vou logo adiantando que essa mudança de build vai ser pensando no PVP, tá? Vai pensando... Não, desculpa. No PVE. Vai ser pensando uma melhoria pra o meu caçador, de certa forma, ficar mais ofensivo no PVE, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, com a minha build PVE, eu tenho 1.352 de dano, 4.487 de defesa física. Enfim, defesa não é o foco, mas eu tenho isso de dano. Eu tenho crítico, acerto crítico de 4.50, né? 49.6, precisão de 31.3, velocidade de ataque 22.6, embora eu esteja com 7 completo. Eu tô com 7 completo aqui, ó. Que dá bônus adicional de speed, certo? Tô com 7 completo. Eu tenho esse amuleto aqui, dos vagabundos do mar, que dá velocidade também. Bom, a minha balestra não dá velocidade, e nem meu cinto. E a gente vê aqui que eu tenho 22.6, certo? Penetração eu tenho 6.5, né? Fura e tal, recarga eu tenho 12.7. E aqui na parte de defesa, eu tenho 19.4 de esquiva. Vampirismo eu tenho 19.1, robustez 16.2 e resistência 4.4.8. A minha build atual, vou ter que mostrar, né? Minha build atual é essa daqui, ó. O que eu fiz aqui na minha build? Eu coloquei o tiro fatal, que é a habilidade clássica que vai dar mais dano. A postura do combate, que é a habilidade que vai bufar o meu dano com o crítico, e vai aumentar. A flecha envenenada, que vai causar um dano periódico, fazendo com que eu consiga ser um DPS efetivo, né? Tipo, não só depender das habilidades de dano instantâneo, mas sim de dano periódico, entendeu? Então, por isso que eu upei a flecha. Mais pensando no PVE do que no PVP, tá? Quando eu upei a flecha, eu pensei mais no PVE do que no PVP. Aí eu coloquei aqui a agilidade 2.5, coloquei a agilidade 2.5, né? Lembrando que ela foi bufada, então quando eu coloquei ela 2.5, ela dava menos esquiva do que ela tá dando agora, então ela dá mais esquiva. Então talvez nem precise deixar ela 2.5, mas deixar ela 1.5. Aí aqui nas especialistas, a benção das montanhas, que é uma build de esquiva, então ela vai diminuir 15% do dano que eu vou receber quando eu ativar ela, e vai aumentar 25% a minha esquiva por 12 segundos, tá? Aí eu coloquei a flecha guia, pensando também no PVE, né? Que vai bater em vários monstros. Coloquei ela 3.4, 3.4. Ela 4.4, ela dá muito dano, mas eu coloquei 3.4. E por fim, eu tô com aqui o instinto da montanha 2.4, certo? Que aumentou aí o meu speed em 2%, né? Eu tava 1.4, tinha 10%, eu coloquei 2.4, aumentou 2%. Eu tenho 12 de velocidade de ataque e 5 de penetração por 18 segundos, beleza? Então se a gente for usar aqui os buffs, que é quando eu me buffo, que é quando eu entro realmente no combate, eu buffo aqui minha esquiva, pô, bufei minha esquiva aqui, ó, tá lá. E aí eu fico com 7 PVE, 58.4 de esquiva. Lembrando que o máximo de esquiva que você pode conseguir num personagem é 60%. Então eu tô praticamente com o máximo ali, tá? No PVP também, no PVP, com 7 PVP, eu consigo mais ou menos esse valor. Acho que na verdade o 7 PVP eu ultrapasso, porque o 7 PVP, eu tô com esquiva aqui nos anéis e tal, bem buffado. Quer ver, ó? Ó, 7 PVP padrão eu tenho 26, 26.2 de esquiva. E aí quando eu me buffo, ó, eu já chego a 60% cra... É... né? Cadê? Ah lá, 60%. Esquiva. Certo? E speed, Rafone? O speed tá assim, o speed é a penetração, vamos ver. Quando eu buffo a extinto da montanha, no 7 PVP, eu tenho speed 23.3 de penetração 11.1. E no 7 PVE, eu tenho 34.6 quando tá buffado e penetração 11.5, né? Então o speed aumenta um pouquinho, a penetração um tiquinho de nada, beleza? Então se eu ficar analisando assim comigo, cara... É... um jeito... tem dois jeitos de eu... tornar o meu caçador mais ofensivo pensando em PVE, né? Analisando o PVE. Tem vários jeitos, na verdade, mas... Eu de cara, eu pensei em dois primeiros, que seriam... O primeiro, fazendo uma build de penetração, né? Só que aí, como fato, eu não sou numa guilda alta, né? Não tô numa guilda nível 10, na verdade. E nem... E nem tenho book de speed, né? Nem tenho todos os acessórios de speed. Uma build de penetração, tipo, eu ia aumentar meu dano, mas eu ia bater bem lento. Eu ia bater bem lento, né? E teria mais custos aí, que seriam envolvidos. Eu teria que conseguir uma arma que desse speed e penetração. Que, né? Normalmente é uma das armas mais caras aí, pra caçador. Beleza? Então teria esse... Cara e difícil de conseguir. Porque sempre que aparece alguns caçadores do meta, do competitivo, estão sempre pegando. Então, primeiro fator, né? E a segunda opção que eu vi, seria montar uma build de speed. Que aí, se eu aumentar a velocidade que eu vou estar atacando, naturalmente, eu vou estar aumentando também a quantidade de dano que eu causo por segundo. Famosos DPS, né? Só que aí eu tava pensando assim, pô, eu não quero perder a minha build de esquiva pra fazer uma build assim. E aí eu comecei a analisar e tal. Comecei a ver, assim, que... Comecei a analisar os talentos que veio, né? Em... Nas atualizações anteriores. E eu comecei a ver uma possibilidade de build. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Beleza? A gente vem aqui nos meus talentos. Eu tô com 41.222. E vocês veem que eu já tô com alguns talentos upados aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Que tá meio... Já deu uma upadinha em algumas coisas aqui. Eu fiz um vídeo, há mais ou menos um mês atrás, eu acho. Onde eu usava 50 de conhecimento. Então, com esses 41, agora eu vou estar totalizando 91 pontos de conhecimento que eu vou estar utilizando aqui. 91 pontos, né? Eu usei 50 pontos de conhecimento nesse vídeo que eu gravei, só que eu desisti de postar porque não ficou legal. E aí eu pensei aqui tudinho, ó. Eu fui upando bem aleatório mesmo. Na verdade, eu queria o Pai Esquiva nesse vídeo. Porque a minha ideia era o Pai Esquiva aqui, né? Que eu ia aumentar em 3%. E aqui, colocaram o Máximo, né? E aí, eu não ia... Upando esses dois talentos, eu não ia ter necessidade de ter a Skill de Esquiva upada aqui, né? E aí eu vou chegar lá. Só que aí veio essa atualização do balanceamento. E nessa atualização do balanceamento, eles fizeram um favorzinho, né? Pra esse meu vídeo. Eles buffaram a quantidade de esquiva que você ganha. Então, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Eu ia pegar, eu ia upar esse aqui, ó. Que é 30 mil. Olha lá. 30 mil. Eu ia upar isso aqui. E upando esse daqui, eu ia fazer as alterações. Só que foi melhor ainda, porque eu não vou precisar mais upar isso aqui. Não vou precisar mais upar porque... Aqui vai dar 3%. Ia dar 3% a mais. A mais, né? Só que como a esquiva foi buffada, aqui já tem muito mais que 3%. Eles meio que dobraram o valor da esquiva, entende? Na atualização passada, aqui dava 7%. Agora tá dando 14%. Então, no nível 1, vai dar muito mais do que eu conseguiria com esses 3% aqui. Que ia aumentar. Que eu ia upar. Então, já não vou mais upar isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho aqui. O personagem recebe mais um ponto de desenvolvimento de habilidade. E aí eu vou montar uma build de speed com esquiva. Olha que interessante. Eu realmente não vi nada sobre isso em internet, né? Até porque, como eu falei, na internet o pessoal vai sempre querer colocar as builds netas, as builds padrão. Então, eu não vi. Mas vamos ver como é que vai ficar aqui. Lembrando que essa build é uma build que eu acho que vai ficar muito legal no PvE. Entendeu? Como a esquiva, a esquiva ela encaixa mais no PvP. Então, eu não sei como é que vai ficar no PvP. Porque meu 7 PvP não tem muito speed, né? Mas, enfim. Isso aí a gente vai pensar depois, beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou upar esse talento aqui, certo? O poder dos lacalhos, certo? Ele vai aumentar o 2% do dano dos lacalhos. Então, a gente vai upar esse aqui, ó. 3.000. Então, eu vou upar. Aê. E a gente vai upar esse aqui, ó. A recarga da habilidade. Pra poder ter acesso a esse aqui. Então, eu vou upar a recarga da habilidade. Tô com 38 aqui, ó. De conhecimento. Vamos upar a recarga de habilidade. Vai aumentar em 0.25 o parâmetro de recarga do personagem. Então, vamos estudar. 1.500 só. Então, beleza. Pô. E agora a gente tem acesso ao pá. A benção estelar. A benção estelar custa quanto pra upar, Rafone? Vamos conferir agora. 36.000. Nossa, cravadíssimo. Eu tô com 36.7. Nossa, cravadíssimo. E a gente vai upar isso aqui, sim. 18.000 de... 18.000 de... Como é que chama? Como é que chama, beleza? 18.000 de... De gold. Então, bora. Bora upar isso aqui. Vamos upar. Estudo. Pô. Vai. Pronto. Tá aí. E a gente ganhou mais um ponto. Sobrou 700. Eu queria upar o speed, mas nem vai dar, né? Porque sobrou... Eu não contava com isso tudo. Então, tá aí. Com isso, eu totalizei... 91.000 pontos... De conhecimento gastados, né? Eu poderia rushar o... O talento especial, né? Eu sei que tem gente que rushou, né? Mas o talento especial do Hunter eu não... Não vejo como grande coisa. E é um talento que vai servir mais pra PVE, então também, né? Mas deve ser legal. Não tô dizendo que seja ruim, né? Mas enfim. Eu upei aqui também. Aumentou o dano em 1%. Né? Foi pouca coisa. E agora... Agora a gente vem aqui... E eu tenho um ponto de habilidade pra usar. O que que eu vou fazer? A gente vai fazer o seguinte. Se liga só do que eu vou fazer. Lembrando, vamos recapitular aqui... Quanto de speed e de esquiva que eu tenho. Certo? Com os buffs ativos. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou buffar... PAM, PAM. Com 7 PVE. Vamos ver só com 7 PVE. PAM, PAM, PAM. Vamos ver. A gente tem aqui... De speed, 34.6. E de esquiva, 58.4. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho dois bulks do esquecimento. Eu vou usar um aqui. Beleza. E agora a gente vai redistribuir as habilidades. Eu vou colocar o tiro faltar no máximo. A postura no máximo. A flecha do envenenamento eu vou manter no máximo. Eu sei que teria habilidades melhores, mas eu vou manter no máximo. A esquiva eu não vou mexer nela, porque ela vai me dar 10%. Então, já tá padrão. E aqui eu vou colocar a benção da montanha no máximo. E eu vou colocar o extinto no máximo. E esses dois que sobrou, eu vou manter na flecha guia. Que tava 3, 4. A flecha guia tava 3, 4, lembra? E agora eu tenho uma build de esquiva e speed montada. Eu ganho 18% de velocidade de ataque. Tava 12, né? Então aumentou 6%. E penetração 8% por 26 segundos, né? 26 segundos. Então aumentou o tempo também, né? Então agora vamos ver quanto que eu vou ter de esquiva e speed buffado no set PVE. Vamos lá, vamos ocupar aqui. É, ocupar aqui a esquiva. Vamos lá. Pam, 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 pam e pam. Então vamos ver. 40% de velocidade de ataque. E esquiva 54,4. 40% de velocidade de ataque. Só que, calma aí, eu não terminei. Eu não terminei. Não terminamos. Não terminamos. Quem viu no último vídeo, eu amplifiquei. Então eu tenho um cinto com speed que eu vou equipar. Que é esse aqui, ó. Ele vai me dar speed e penetração. Então, vamos lá. Vamos equipar ele. Ele dá até quase a mesma defesa que esse 29 aqui. Vamos equipar ele. Beleza. Eu tenho também o... Como é que chama? A capa com speed que eu dropei no Halloween. Então vamos equipar ela também. Certo. Certo, a capa. E eu tenho o arco, né? O arco com speed que eu amplifiquei. Pra essa build. Ah, agora vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Vamos equipar o arco. Eu vou ganhar speed. E não vou perder o vampirismo que eu já tenho na balestra. Então vamos colocar o arco. Vamos equipar. Está aí o arco equipado. Eu posso equipar também o pingente. Mas como o pingente não tá com... Com... É... Encantamento aqui. E ele não tem speed. Então vamos deixar ele assim por enquanto. Então... Agora sim a gente vai ter um speed bem maior. Do que eu tinha antes. Beleza? Meu dano diminuiu. É verdade. Mas eu vou ter o speed. Beleza? Aumentou até a minha defesa. Então vamos buffar de novo. E ver quanto que eu vou ter de esquiva e speed com esse set aqui. Vamos lá. Pam, pam. Pam, pam. E pam. Vamos ver. 55 de velocidade de ataque. E 54 de esquiva. 54.8. Ou seja, arredondando. Praticamente eu consegui montar uma build. Onde eu fico com 55% de speed e velocidade de ataque. Interessante demais, né cara? Vamos fazer o teste aqui agora? Vamos fazer o teste aqui no manequim. Vamos lá. Vamos ver a velocidade que eu vou bater nele. É, 50% não é tanta coisa assim, né? Nem parece que tá tão rápido. Acho que eu tô acostumado com a balestra aqui. Sei lá. Olha lá. 55%, não é isso? 55. Olha lá. 55.2. 55.2 de speed. E outra. Ele, ele, quando ele... Olha, bora ver. Bora ver se o tempo dá aqui, ó. Calma aí. Tô batendo. Será que vai dar tempo de usar a skill antes de acabar ali? Deixa eu ver. Ah, a gente pode usar também isso aqui, né? Deixa eu ver. 26 segundos. Será que vai dar tempo de usar de novo? Nossa, eu acabei e fui destruindo o negócio. Pera aí, deixa eu ver. É, dá tempo. Dá tempo de usar antes de terminar. Que da hora. Então tá aí, ó. A build montada. Beleza? A build montada do meu caçador. Agora eu tenho speed e esquiva. Olha que interessante, né? Só que realmente é uma build que não dá pra você dizer. Ah, Fony, você vai usar essa build aonde? Porque no PvE você não tem que ir. A menos que você esteja sozinho, você não precisa ficar upando esquiva no PvE, né? É, né? Enfim. Porque no PvE eu vou estar sempre no APT, né? A não ser o que eu queira fazer sozinho. Vamos fazer o teste, então? A gente pode fazer o teste. Vamos fazer o último teste só pra gente finalizar o vídeo aqui. Vamos lá pra Evondil? Vamos comprar um TP aqui, fica mais fácil. Vamos comprar um TP. Vamos ver se vai funcionar isso aí. Vamos aqui no boss. E vamos ver, quer dizer... 50% de esquiva e 50% de... 55, né? 55% de esquiva e 55% de speed. Caramba. Fora o dano periódico. Ah, tem gente fazendo, mano. Que merda. Bom, já que tá todo mundo fazendo os boys aí, vamos tentar numa live, né? Mas live eu já conseguia fazer já. Live era de boa. Live eu nunca tive problema, não. Sempre consegui fazer solo. Mas vamos ver se eu consigo fazer ainda solo, né? Porque com a balestra eu conseguia. Vamos ver se eu consigo fazer solo as lives. Vamos ver aqui. Vamos ver se mudou, né? Se tá mais fácil, se tá mais difícil, como né? Ah, tem uma galera aqui. Ih, tem o Pterix ali, ó. Não, o Pterix eu não solo, não. Cadê? Ah, tá aqui. Vamos ver. Ah, que maravilha. Não, eu desisto, velho. Eu desisto de tentar testar isso aqui, velho. Toda hora é alguém aparecendo, me atrapalhando. Puta merda. Mas tá aí, gente. Tá aí. A build de esquiva com speed. É testar pra ver, né? É testar pra ver. Porque, assim, a esquiva, ela é bacana mais no PVP. No PVP, esquiva, ela é mais interessante de se usar do que no PVE. Porque, realmente, a ideia dos damage, né? A ideia dos DPS no PVE, é justamente ele só dar dano. Ele tem que ficar se esquivando, entende? Principalmente num grupo. Então, já no PVP, não. No PVP vai ter o lance lá de que pode ser que o pessoal vá em cima do DPS de uma vez. Especialmente se for um Hunter. Então, ter esquiva é interessante, sim, no PVP. Beleza? Porém, pra você ter esquiva e speed no PVP, aí já é difícil. Né? Porque o set de PVP, ele não dá muito speed. Então, você teria que estar numa guilda level 10, com parâmetro de speed. Você teria que... Enfim. Você teria que mesclar um set meio híbrido, né? Porque o set de PVP mesmo, ele não tem speed. Então, é meio... Eu acho que essa build aqui não seria a build ideal pra você que quer fazer um Hunter meta, tá? Já, já. Coloca isso aí na tua cabeça. Se você quer fazer um Hunter meta, um Hunter assim que é aceitado pelo jogo, né? E pelas guildas, faça aquele Hunter com speed, que vai colocar penetração, um Hunter de penetração. Faça um Hunter assim, tá? Ah, se for um Hunter PVP, você vai fazer o seguinte. Se for um Hunter PVP, você vai upar essa habilidade no máximo. E essa aqui. Show. E aí, se sobrar ponto, você coloca na guia ou na explosiva. Sobrar ponto. Aí, eu upo essas duas aqui. Ah, um Hunter PVP? Então, um Hunter PVP, você upar o instinto e vai upar... Você pode upar a flecha do silêncio. Ou a flecha da confusão, que foi meio que melhorada depois dessa atualização. Você pode upar essas duas. Beleza? Não precisa upar a flecha envenenada se o teu Hunter vai ser PVP. Não precisa. Se quiser, upa, upa. Mas não é o ideal assim, sabe? Enfim. Mas pode usar sim, se quiser, PVP. Show. Então, tá aí, gente. Build aí pronta. 50 de Speed e 50 de Velocidade de Ataque. Eu vou chamar essa build de... Build... 55, né? 55 aqui e 55 praticamente aqui. Eu vou chamar essa build de... É V. Não. Vou chamar essa build de VE. Que é Velocidade de Ataque e Speed. Build VE. Batizei a build aí com build VE. Ninguém vai usar, mas tá batizado aí. Gente. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente nessa jornada aí comigo. No YouTube. Beleza? Esse aqui é o último vídeo do canal, tá? Pelo menos o último vídeo de gameplay do canal. Eu já falei isso no vídeo lá onde eu expliquei que eu ia parar e... Se eu voltar um dia aqui pra esse canal, não vai ser como um gamer. Mas vai ser como um desenvolvedor. Então, não devo trazer conteúdo de gameplay, mas conteúdo de devlog, essas coisas. Se eu voltar, né? Porque... No YouTube é assim. Você cria uma fanbase. E aquela fanbase, ela... Ela meio que é criada pra curtir e apreciar só aquele tipo de conteúdo. Infelizmente, são pouquíssimas, pouquíssimos criadores de conteúdo que conseguem... Fazer a comunidade deles... Assistir outros conteúdos, né? Normalmente, são aqueles maiores, né? Aqueles criadores de conteúdo maiores que conseguem fazer isso, né? Porque tem muita gente. Mas a gente que é mediano, pequeno... A gente não consegue fazer isso. Então, a galera que acompanha o World Speed só tem olhos pro World Speed, né? Vocês sabem disso, né? Cada um de vocês que estão assistindo aí sabe disso, né? Se eu postar um vídeo de outro jogo, vocês não vão nem... Vocês vão ver a notificação no sininho do celular e vai... Pum! Vai baixar o celular, né? Não vai nem querer assistir. Então, quem me garante, né? Que vai ser interessante eu trazer um conteúdo de... De um projeto, um protótipo meu que eu vou estar desenvolvendo e... Tipo, vocês vão realmente... Eu sei que tem aquelas pessoas que se interessam, mas... Infelizmente... Pra mim, infelizmente, eu tenho que... Eu tenho que afirmar isso que é a minoria. Infelizmente. E, porra, aí eu super considero vocês que são minoria, cara. Se fosse a maioria, ia ser muito legal, mas não é. Então, por isso que eu não sei... Não vou dar garantias de que eu vou trazer. Pode ser que eu traga? Pode ser. Sei lá, dar um insight meu, ficar muito hypado. Porra, eu vou trazer pro canal. Mas, aqui, nesse exato momento, eu não dou garantia de que... Pode ser que eu traga, né? E... E é isso, né? Basicamente é isso. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, todo mundo que acompanhou. Uma feliz virada pra vocês. Que, nesse ano de 2022 que tá chegando, todos vocês que tiverem suas metas traçadas consigam concluí-las. E o recado final que eu dou aqui pra vocês é... Nunca desista dos seus sonhos. E entendam que nunca é tarde pra vocês começarem a ir atrás dos seus sonhos. Nunca é tarde. Isso é uma lição que eu venho vendo, assim, vários testemunhos disso. E... Eu vou provar pra vocês que nunca é tarde pra vocês correrem atrás dos sonhos de vocês. Então, se você tem um sonho e tá aí meio que... Como o pessoal fala, procrastinando a palavra. Cara, para, tenta refletir um pouco. Pensa como é que vai ser daqui a tanto tempo. Se realmente, né? E, cara... E vai fundo. Vai fundo. O importante é você não desistir dos seus sonhos. Entendeu? É isso. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou nessa jornada. Fiquem com Deus. Né? O Orsperon Lair é um ótimo jogo. Mas eu vou ter que estar parando de jogar ele. Pra poder seguir com meus projetos e meus sonhos. Fechou? Então é isso. Muito obrigado a você que esteve presente desde sempre aqui. A gente se vê por aí numa próxima. Valeu, falou. A gente se vê por aí numa próxima. 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 E aí A gente se vê por aí numa próxima. A gente se vê por aí numa próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto